Olha só, gente, fotinho no WhatsApp, hein? Será que a gente coloca uma fotinho acompanhada do marido, da esposa, do namorado, da namorada? Hum, que pergunta difícil, hein? Gente, fotinho no WhatsApp. Será que eu coloco uma foto minha acompanhada? Ou eu exijo que o meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa, coloque uma foto acompanhada? Hum, comigo? Será que é certo isso ou é errado? Devo exigir ou não? Eu vou falar nesse vídeo pra vocês, hein? Vou falar tudo. Se você coloca, se você pede ou não. Eu sou a Cris Monteiro, terapeuta de relacionamento e matrimonial. Você que tá entrando agora, seja super bem-vindo. Eu espero que você goste muito do conteúdo aqui do canal. E vocês que me acompanham há mais tempo aqui no canal, aproveita pra mandar um beijo muito carinhoso. Tô amando ver os comentários. Deixem aí, quanto mais comentário melhor, que eu sempre passo e vou respondendo. E também, muitos pedidos de ajuda, dúvidas e sugestões acabam virando vídeos bem legais que vocês podem curtir depois. Por que ele não coloca a foto nossa no perfil do WhatsApp, Cris? Gente, fotinho no WhatsApp. Hum, eu quero, eu exijo que o meu namorado ou meu marido coloque uma foto nossa no WhatsApp dele. No perfil. No perfil do Instagram, do Facebook e por aí vai. Olha só, fotinho é no vacilo que você vai conseguir. Então você tem ciúmes da pessoa, ela não deixa você mexer no celular e coisa e tal. Tem que tomar cuidado com isso. Porque celular, computador, são coisas tão pessoais. E a gente não deve invadir a privacidade do outro. Agora, se há um vacilo e você descobre mesmo que a pessoa oferece risco pra você, aquilo te diz respeito. Afinal de contas, você investe teu tempo, tua energia nessa relação. Então, é muito bom saber o que tá acontecendo. Porque você pode optar estar ali ou não, né? Se dedicar a essa relação ou não. O outro precisa saber disso. Porque senão dá a impressão que você é ciumento, ciumenta. Que você é controlador ou controladora. E muitas vezes não é isso. Embora, algumas vezes, pode ser sim. Vale a pena fazer uma consulta, né? Com o especialista pra fazer essa avaliação. Será que eu sou ciumento demais? Será que, por acaso, o meu parceiro ou a minha parceira não tem um ciúmes patológico? É preciso identificar. Você pode sofrer uma relação extremamente abusiva por causa da insegurança do outro. E daí você não deve permitir que isso aconteça. Porque senão você vai ficar triste. Você vai se privar cada vez mais das tuas coisas. Você vai desaparecer. Vai deixar de brilhar. Vai ficar ofuscado ou ofuscada. E o outro vai começar a crescer. Ou o outro fica estagnado também. Pra que você não avance. Não é legal não avançar por causa da insegurança do outro. Vocês precisam se conscientizar de que tem alguma coisa errada. E se acontecer um vacilo, como por exemplo. Você tá conversando com seu namorado, com seu marido. E de repente entra uma mensagem de uma mulher. Ou você vê que o cara tá se trancando. Tá mandando mensagem. Tá trocando coisa e tal. Que tem uma ex que manda mensagem. Vacilou. Seguinte. Não quero essa situação pra mim. Detesto. Isso você deve falar. Com calma. Não vai na hora. Não vai brigar na hora. Conta até 10. Vai dar uma volta. Filtra. Conversa um pouquinho com você mesmo. Não sai espalhando por aí. O que aconteceu. Porque não é legal. Você vai ficar contando pra outras pessoas. Depois vocês ficam bem. As pessoas tomam as dores por vocês. E por você. Depois não fala mais com teu companheiro ou com a tua companheira. Então não é legal fazer isso. Isso é um assunto muito privativo. De vocês dois. Tem que tomar cuidado. Até pra que essa pessoa fique sem jeito. Constrangida. E também queira guardar aquilo com você. Não queira se expor. No momento que você extravasa. Que você conta pra todo mundo. Ela perde ali a dignidade. Então ela pensa o seguinte. Ah. Não tô mais nem aí. Nem pra ficar nessa relação. Então se o seu amor tem respeito pelas pessoas. Elas são até um respaldo pra você. É legal isso. Então não sai por aí. No calor da emoção. Agindo por impulso. Não é legal. É legal abrir o coração. Sem brigar. Eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo insegura. Eu tô até constrangida de falar. Acabei de ver coraçãozinho. Acabei de ver beijinho. Tá rolando alguma coisa? Você pode me mostrar? Ou me contar? Porque assim. Desculpa invadir assim a sua privacidade. Mas eu tô constrangida até de falar sobre isso. Mas eu tô inseguro. Eu tô insegura. E eu não quero que... Eu não quero ficar desagradável. Eu não quero ficar cismado. Eu não quero ficar no controle. Me fala. O que que é? Quando você fala brigando. O outro vai falar. Não é bem isso que você tá pensando. E vai negar até o fim. Então cuidado. Tem muita gente que fala. Meu marido mente. Minha namorada. Meu namorado mente. Por que será que mente? Será que eu não ando contribuindo. Pra que essa pessoa fique insegura de falar. Porque sabe que vai dar briga. E ela quer cortar. Quer acabar com isso. Só que fica tão difícil pra você depois, né? Dá uma coisa aqui dentro. Um aperto no coração. Então. Se você descobriu que o outro vacilou mesmo. E que de verdade. Você quer se sentir segura. Você vai falar. Olha, você desculpa. Mas essa pessoa tá mandando mensagem pra você. Ela precisa perceber. Que você é uma mulher. Um homem comprometido. Então eu quero sim. Uma fotinho nossa no WhatsApp. Porque dessa forma. Eu vou me sentir mais segura. Eu acho justo comigo. E por favor. Não vacile mais. Porque de fotinho depois. Eu não vou me contentar. Eu quero me sentir segura. Eu acho que a gente tem um envolvimento tão legal. A gente tem coisas pela frente. Coisas que a gente já viveu até agora. E eu não acho legal a gente desperdiçar. E comprometer por causa de uma distração. Então eu gostaria de ver você também envolvido. Com coisas mais interessantes. Porque isso me frustra. Não é melhor falar assim? Do que falar gritando? Eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado. Então não grita. Gente, se vocês gostaram desse vídeo. Aproveita para curtir. Porque quanto mais curtir, dá melhor. E se você não se inscreveu no canal. É só clicar no sino também. Que está no alto da tela. Aproveito para fazer um convite para vocês. Conhecer as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. E vai lá no site. Para você conhecer também. Os cursos que eu dou. E as formas de atendimento comigo. Outra coisa legal também. É esperar um pouquinho. E clicar nesses vídeos que você está vendo aí na tela. Porque são assuntos muito parecidos com esse.